Resultado da Mega Cena de hoje, dia 11 de 5 de 2022, concurso 2480, realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. E se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal e vamos para o sorteio. 0-4, 0-6, 0-9, 30 e 1, 50 e 6. Essas foram as dezenas sorteadas da Mega Cena, concurso 2480. Uma boa sorte para todos e até o próximo vídeo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma